Olá, esse vídeo é para passar para vocês o que eu andei ouvindo aí sobre Aro 26, Aro 29 nesse último ano. Uns dizem que Aro 26 vai morrer e agora eu ouvi uma outra história bem interessante há um mês atrás. Bom, há um mês atrás eu ouvi de um chefe de produto de uma grande empresa multinacional que fabrica 5 milhões de bicicletas por ano de que eles pararam o desenvolvimento da Aro 29. Na hora me veio na cabeça, o Aro 29 morreu. A empresa Betuin, a gente foi conhecer a empresa na França, o centro de desenvolvimento deles e aí o chefe de produto foi apresentar para a gente todas as mountain bikes que existem, que eles fabricam ali. E tem as 26, 26 de entrada, 26 já de competição e aí na Aro 29 ele parou e falou Agora nós temos esse modelo, vai continuar esse modelo sendo fabricado, não vai parar a fabricação. A fabricação continua, mas é para quem deseja uma Aro 29, tem talvez a estatura que uma Aro 29 seja muito mais confortável andar de Aro 29. Então eles pararam o desenvolvimento, ou seja, pararam de pesquisar novas geometrias, novos sistemas, amortecimentos, esse tipo de coisa para desenvolver mais a bicicleta. Eles estão apostando todas as fichas agora no desenvolvimento de ponta na Aro 27,5. Obviamente tudo aquilo que eles tiram de novidade na Aro 27,5 eles adaptam na Aro 26 e assim por diante. E é assim que as bicicletas, geralmente é um modelo de ponta que puxa o desenvolvimento e depois vão trabalhando nas outras também. Então, isso vai em contraponto ao que eu tenho visto e eu tenho ouvido de importadores e lojistas aqui no Brasil. De que a Aro 26 ninguém quer vender mais e agora só estão vendendo a Aro 29. Desde que saiu a Aro 27,5 sempre me vem a dúvida, olha, se o Aro 29 é o BAM BAM BAM, por que estão lançando a Aro 27,5? Se estão lançando a Aro 27,5 e ainda continuam a Aro 29 é porque as pessoas estão pedindo o Aro 29. Mas, obviamente, você tem que ver se o desenvolvimento foi para a Aro 27,5, porque muito provavelmente vai tudo para esse lado. E, às vezes, as pessoas estão trocando por trocar a bicicleta por uma Aro 29 porque é a maior e daqui a pouco, se a pessoa faz essa troca por gosto, por ter uma Aro 29 mais do que a necessidade em si, eu acho que já deveria olhar para a Aro 27,5. O fato de ter essa notícia de que o desenvolvimento de um tipo de bike por um grande fabricante parou, obviamente não quer dizer que tudo vai parar também. Mas, no mínimo, dá para se pensar de que a Aro 26 não vai morrer. Como muita gente tem dito, a Aro 26 não vendo mais. Eu acho difícil a Aro 26. Nas bike shops mais chiques e tudo mais, isso acaba acontecendo, mas é meio complicado a Aro 26 morrer porque os adolescentes têm 1,40, 1,45. Para ir direto, como adolescente, para uma Aro 29 é pesado. Eu acho pesado. Eu gosto de estar aqui, eu ando de 29 com o Aro, troco o Aro para 700 quando eu vou fazer um pneu, para usar um pneu mais fino. Eu gosto de andar com bicicletas de aros maiores porque o terreno fica mais fácil para atravessar, aqueles pequenos corajinhos não aparecem tanto. Mas, existem essas duas opções, ou duas correntes, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, o pessoal está dizendo que 26, algumas lojas estão dizendo, a gente não compra mais 26, eu já vi de um importador falando, eu não vou importar mais 26 porque o pessoal só está pedindo 29. E eu achei estranho de início, mas é aquela história, o cara às vezes tem que concentrar a venda dele em um determinado tipo porque não dá para ter volume de vendas ou ter, quanto mais você abre a gama, mais dinheiro é necessário. Entendo a preocupação deles. Mas, aqui tem muito importador, lá eu vi de um fabricante. Pensando em toda essa história, o que eu acho, o que foi que me veio na cabeça naquela hora, é que a 29 em si está muito mais próximo do fim do que a 26. Porque a 26 tem essa necessidade de questões fisiológicas das pessoas que vão crescendo, ou que tem estatura menor, em 55, em 50 e assim por diante, enquanto que a 27,5 pode substituir muito bem a 29. Então, para quem está aí fissurado por uma 29, com essa história de que um grande que fabrica 5 milhões de bicicletas por ano, no mundo inteiro, dizendo que vai parar o desenvolvimento, a primeira coisa que me vem à cabeça é, muito provavelmente as peças para 29 não vão cair de preço, a suspensão, o próprio quadro, o pneu principalmente, a tendência é não cair de preço muito mais do que está hoje, que é caro ainda. Então, caro por caro, eu acho que tem que se pensar, se você quer trocar a bicicleta simplesmente para trocar o modelo, talvez 27,5. Porque a 27,5 está começando agora, pneu, aro, tudo é um pouquinho, às vezes, mais caro do que até da 29. É uma questão de quantidade do mercado, mas pela diferença de preço é melhor talvez pensar direto numa 27,5. Então, obviamente, isso aqui é só para relatar para vocês o que eu vi, não quero decretar fim ou não fim de nenhum tipo de modelo, não me cabe isso, mas é algo para se pensar. E quem quiser discutir, a gente abriu um fórum no Onde Pedalar, para que as perguntas sejam feitas por lá, porque não dá para ficar respondendo todas as perguntas em vários sites, a gente está concentrando as perguntas lá, e aí a gente responde por lá, e obviamente outras pessoas também respondem, aquilo fica registrado, e aí a conversa pode ajudar muito mais gente. Então, é isso. Eu acho que a minha sensação é de que realmente quem está mais próximo do fim é a 29 do que a 26. E o fim do que eu digo não é fim, amanhã vai acabar a bicicleta, obviamente o salário demorou sete anos para chegar no nível que está hoje, mais sete anos ainda no mercado, e para quem tem 29 e usado com aro 700, se for mountain bike também funciona, não vai jogar a bicicleta fora não, é só para talvez alertar para quem está no ramo aí, ou para quem está pensando em trocar a bicicleta mais, para experimentar um aro maior, talvez aí já é o caso de uma 27,5. Tá bom? É isso aí.